Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Raul da abriueduca.com e hoje nós vamos falar sobre a preservação ambiental aqui no Brasil. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula! Bom, um dos principais desafios da atualidade é de assegurar o desenvolvimento sustentável. Ou seja, satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras, certo? Então, para assegurar essa sustentabilidade, seria preciso combater a pobreza e reduzir drasticamente as desigualdades sociais. E isso iria garantir oportunidades iguais para todos. Bom, uma grande parcela da população de alta renda ainda consome recursos naturais mais do que precisaria, ao passo que a pobreza exclui grande parte da população de bens básicos para sua sobrevivência, como água limpa e alimentos de boa qualidade. Galera, países ricos e pobres não possuem as mesmas condições para colocar em prática programas eficazes de promoção do desenvolvimento sustentável. O Brasil, gente, nesse jogo todo, é um dos países do mundo que pode ser considerado como megadiverso. Você sabe o que isso significa? Países megadiversos possuem grande diversidade de espécies em suas porções territoriais. No mundo, são considerados 17 países megadiversos. O Brasil é o primeiro colocado deles. Grande parte dessa megadiversidade está em países em desenvolvimento que estão localizados em climas quentes e úmidos e possuem grandes florestas com grande número de espécies. O problema, galera, é que nunca há nessas áreas um desenvolvimento sustentável, que nem a gente vê aqui no nosso país. Um dos principais dilemas para muitos países em desenvolvimento é como obter vantagens comerciais em suas grandes áreas florestais de forma sustentável. O que vai acontecer muito, galera, é a biopirataria. A biopirataria é uma atividade que acontece muito aqui no Brasil e é uma atividade ilegal. Ela consiste na apropriação indevida de recursos biológicos e de conhecimentos tradicionais por grupos econômicos internacionais. Nesse contexto, muitas populações tradicionais têm sofrido com a apropriação de seus conhecimentos, seus recursos naturais ou de porções de seus territórios por grupos empresariais que desejam ali a rápida obtenção do lucro sem pensar na formação natural e histórica daquele território. No Brasil, galera, existe um código florestal brasileiro criado em 1934. Em 2012, foi aprovado o novo Código Florestal do País após uma longa discussão entre diferentes setores da sociedade. No mundo, gente, esse tipo de lei vai surgir a partir de 1960. Então essas legislações falam sobre a causa ambiental, a luta contra a poluição e a conservação da natureza. Em 1972, a Conferência de Nações em Estoncomo foi um marco definitivo para chamar a atenção global sobre a questão ambiental. Um ano depois, o Brasil criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente e dessa secretaria surgiu a Eco 92, que reuniu vários países de todo o mundo para discutir o meio ambiente aqui no Brasil. Bom, outra coisa que existe no Brasil são as unidades de proteção integral. O principal objetivo delas é manter a área praticamente intacta. Nela não se pode consumir nada, coletar nada e fazer danos aos recursos naturais. O que pode fazer nessas áreas é o ecoturismo, a pesquisa científica, a educação ambiental e a recreação. Dentro dessas unidades existe uma categoria. Estação geológica significa a área de preservação com pesquisas científicas e visitas com objetivo educacional. Reserva biológica é a área de preservação e recuperação dos ecossistemas alterados, com visitas de objetivo educacional. Parque Nacional é a área de preservação e de beleza cênica, com pesquisas científicas, atividades recreativas e educativas. Existem também, galera, as unidades de uso sustentável. Essas unidades conservam a natureza e tentam conciliar o desenvolvimento com o uso sustentável dos recursos naturais. Bom, a área de proteção ambiental é a área particular ou pública com proteção da biodiversidade e ordenamento da ocupação humana. A floresta nacional é a área florestal nativa, com população tradicional que habita desde a sua criação. A reserva extrativista é a área com população extrativista tradicional que aceita visitação pública e pesquisa científica. Existem todas essas leis aí, mas o que a gente precisa parar para pensar são duas coisas. A primeira, essas leis realmente funcionam? E a segunda, o que nós podemos fazer para aí tentar poluir menos o nosso meio ambiente? Certo, galera? Deixe a sua resposta aí no comentário. Para finalizar, eu quero deixar um recado aqui para você que está com dificuldade na escola. Galera, a gente aqui da abriueduca.com temos um plano que vai te salvar dessa pindaíba que você está aí na escola, certo? Então, eu quero agradecer a vocês pela aula de hoje e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!